Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação contra a Covid no país? Acompanhe os números comigo aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 110 milhões 471 mil 288 doses. As doses aplicadas somam 81 milhões 540 mil 602. As pessoas que foram vacinadas só com a primeira dose já são 57 milhões 676,179. E as pessoas que tomaram as duas doses 23 milhões 864 mil 423.